Categoria Idade Livre Tribal Concurso Modalidade Grupo Coreografia Hipnoses Adams Dance Grupo Mandalazade Bailarinas Isadora Duarte, Mari Feula e Yasmin Furtado, Roberta Pereira Coreografia do Grupo Mandalazade, Cidade de Porto Alegre Coreografia do Grupo Mandalazade, Cidade de Porto Alegre Coreografia do Grupo Mandalazade, Cidade de Porto Alegre Estidade de Porto Alegre Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí